Olá, caros colegas, pesquisadores e pesquisadoras. Tudo bem? Bom, iniciaremos a primeira unidade da disciplina Metodologia da Pesquisa. Espero que vocês estejam animadas e animados. Imagino que estejam bastante curiosos e curiosas para conhecer o conteúdo que será trabalhado na primeira unidade. Do ponto de vista do conteúdo, qual será o nosso ponto de partida? Bom, a primeira coisa a fazer é retomar os dados que vocês já produziram sobre o contexto escolar no município no qual atuam. Lembram, quando vocês foram a campo, qual assunto te inquietou e causou estranhamento? Ou seja, qual problema de pesquisa vocês se colocaram para investigar com vistas à busca de uma solução? Bom, na primeira unidade vamos trabalhar a construção do ponto de partida da pesquisa, o que alguns autores denominam ruptura. Por que ruptura, Zilmar? Ruptura com o que exatamente? Bom, o momento de ruptura é considerado o primeiro momento constitutivo do conhecimento científico. Ele aponta para a ruptura com o senso comum, ou seja, com as pré-noções e com as falsas evidências, indicando o início da busca do conhecimento produzido de forma mais sistematizada. Isso significa, diria Paulo Freire, transitar da consciência ingênua para a curiosidade epistemológica. Daí a necessidade de método para a pesquisa. Assim, nossa primeira unidade vai começar como a ciência, com uma pergunta. Qual é o teu problema de pesquisa? O problema é o coração da pesquisa, é o que a move. Sem um problema, sem uma pergunta, não há pesquisa, não há produção científica. Sem um problema, sem uma pergunta, não há pesquisa, não há pesquisa, não há pesquisa, não há pesquisa. O ponto de partida é, portanto, um fio condutor de todos os momentos da pesquisa. Por isso, a primeira unidade vai trabalhar centralmente esta questão. Já definiu a sua pergunta? Pronto, agora vocês já podem direcionar melhor os próximos passos. A leitura dos textos, que são referência para a área escolhida por vocês. Assim, chegamos ao que alguns autores denominam como etapa da exploração. É o momento em que você se pergunta, como proceder para garantir qualidade nas informações que eu preciso para edificar a pesquisa em bases confiáveis? Esse momento da exploração envolve as leituras dos textos que abordam o seu tema de pesquisa. Essa leitura deve ser atenta e dirigida pela questão norteadora da pesquisa. É por meio dessa leitura que você produzirá dados sobre seu objeto de pesquisa. Agora, cuidado, evite o que a literatura que trabalharemos vem chamando de gula livresca. Selecione alguns pequenos artigos relevantes para sua área com autores de referência e leia com profundidade. A pergunta norteadora te guiará também na próxima ida a campo para realizar as entrevistas exploratórias. Entrevistas exploratórias? O que é isso, Zilmar? Bom, as entrevistas exploratórias, assim como as leituras, são necessárias para ajudar na construção da problemática de investigação, na construção de um conjunto de perguntas férteis para a pesquisa. As entrevistas exploratórias iniciais ajudam a te colocar em contato com a realidade vivida. Se o teu tema de pesquisa é a violência no contexto escolar, ir a campo realizar pelo menos cinco entrevistas exploratórias sobre este fenômeno é uma boa estratégia de pesquisa. Entrevistar estudantes, gestora da escola, responsáveis pelos alunos. Estes são importantes vozes no assunto, porque vivenciam o ambiente escolar e podem ajudar no sentido de dar pistas de questões importantes para a pesquisa. A pergunta central servirá de guia e vai te ajudar a progredir nas leituras e nas entrevistas. Vai contribuir para que você possa construir a sua problemática, ou seja, o seu quadro de questionamento e de perspectivas de investigação. Bom, já que a pergunta de pesquisa é tão importante, resta caracterizar a boa pergunta de pesquisa, não é mesmo? Primeiro, a pergunta de pesquisa deve apresentar clareza, deve ser direta, concisa e expressar as suas intenções de pesquisa. Deve ser organizada e explicitar prioritariamente o que se procura. Dois, a pergunta de pesquisa deve ser realista, expressar uma pesquisa execuível, porque condizente com as suas condições de realizá-la. Três, a pertinência é a terceira qualidade de uma boa pergunta de pesquisa. Isso significa que a pergunta não deve julgar, mas sim compreender. Do ponto de vista da avaliação, na primeira unidade, trabalharemos estes conteúdos no ambiente virtual, através de um fórum e iniciaremos a construção de um glossário com verbetes sobre a metodologia de pesquisa. Esperamos que este videoaula contribua para aguçar a tua motivação para a leitura do material didático selecionado para a primeira unidade e que te inspire para iniciar a construção do pré-projeto de pesquisa monográfica. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho